Quintino de vagabundo, platinado, cara do artigo Me deixar maluca, vou no dedo e tudo calmo AJJ, AJJ, Zandem, em parceria com AJJ, Lucas, 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 Lucas Você vai se apaixonar Hoje tu faz do pai, ponho, ponho, ponho Roda no beco da rua, mete dentro do banho Not a everyday,ieved anindo for desative Roda no beco da rua, mete dentro do banho Bom, tente empate de hoje Montreal Tchau. Apoio, santo rolê, azar, é o santo. Apoio, santo rolê, azar. Apoio, santo rolê, azar, é o santo. 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 Apoio, santo rolê, azar. Apoio, santo rolê, azar, é o santo.